Fala aí pessoal, beleza? Felipe por cá, hoje aqui na BR-116, pista norte, famosa Résbita Tempura aí, estamos chegando aqui na cidade de Registro, interior de São Paulo, gostaria de mostrar um pouquinho aí pra vocês aí, passando aqui pela cidade, né? Hoje o tempo tá meio nubladão aí, mas a temperatura em si tá bem quente, tá aí 28 graus agora, 8 horas da manhã, olha aí que escane bonito azul ali Olha, asfalto aqui é igual da Fernão Dias, né pessoal? Essa réis do Tempur, você paga o pedágio barato, mas também cheio de irregularidade Mas ainda é melhor que estrada de terra Eu sempre falo aí, eu sou a favor do pedágio, por causa que você tem uma segurança Normalmente, pista pedagiada, costuma ser boa, com exceção de alguns, né? Mas, melhor que nada Aí, olha o 3 quartinho no truque, rapaz, 10,16 a selinha Então, mostrar um pouquinho pra vocês aí da cidade de Registro Vai ser uma passagem rápida aí, né? Breve Mas que dá pra vocês terem uma noção aí, como que é a chegada e a saída da cidade, né? Passando pela rodovia Regis Mas, às vezes alguém tem curiosidade de saber aí, né? Então, tá aí pra vocês um pouquinho Hoje estamos aí com 10 mil quilos em cima aí do VM Então, um pouco pesado aí, né? Se vamos andar leve aí, você põe um pouquinho de peso a mais, hein? Que é estranho Mas nada que... demais aí Como eu falei que estamos na Vista Norte Estamos no sentido São Paulo, então Ali do outro lado, Pista Sul É... sentido Curitiba Provavelmente eles estão mexendo na... na ponte, né? Já tava do outro lado, agora acho que tá desse lado aqui Olha aí, tem uma carreta aqui atrás Não deu pra mostrar pra vocês Porque esse daqui freio de uma vez A carreta vem tirando os cones tudo aqui atrás Esse cara vem com pressa Por isso que é sempre bom aí prestar atenção, bastante atenção no trânsito, pessoal Porque... eu dei uma segurada aqui Porque as vezes a carreta não dava conta de frear lá atrás E me empurrava na traseira dessa carreta que vocês viram aí Até ele deu... Descalerta aí pra... Provavelmente ele desculpa Vamos ver se vai dar alguma nada Mas eu entendi Né? Porque ali a saída também dá um arginal lá Então deu uma apunilada violenta Mas se estiver prestando atenção no trânsito aí... Tá certinho A cidade mesmo foi isso daí, pessoal Foi bem rápida aí a passagem aqui Gostaria de pedir aí seu like Se gostou do vídeo, obviamente Se inscreva no canal se não é inscrito E até a próxima!